O que é que foi no Rio de Janeiro na gravação do clipe? Eu sou o cara de ronca também. Cara, eu vou ser bem sincero. É um sonho pensar que você vai sair de Goiânia, vai parar no Rio de Janeiro, vai ter uma rua toda parada pra receber você pra gravar um clipe. Foi maravilhoso. Parar o centro de Goiânia. Muita gente lá não conhece Laia Vundi, mas conhece sexta-feira, porque a gente tá rodando em quatro rádios lá. Então a gente desceu e já tinha galera assim, nossa, os caras que cantam a música sexta-feira. Então foi muito emocionante chegar numa cidade distante da nossa, gravar o clipe lá e a sensação é de que a gente tá ali conquistando o Brasil a partir daquele momento. E com certeza vão conquistar cada vez mais. E agora Laia Vundi com mais uma música ao vivo aqui no nosso Circo Elétrico. Ajuste a sua TV. Vem aí o clipe que você pediu via interatividade. A galera, a galera pediu e a gente vai fazer. A gente vai fazer telegrama pra vocês. A gente vai fazer telegrama pra vocês. A gente vai fazer telegrama pra vocês. O que é isso?